Eu que não queria acordar outro dia Eu que nem lembrava que o sol na minha cara era o começo do dia E mesmo que me provem que eu tô errado, não me arrependo de nada Junta isso tudo, joga pela janela, esquece das promessas todas que já fez Mesmo com o sol queimando sua cara, o tempo vai mudar direito de você Mesmo com o sol na minha casa Música Deixa a brasa virar um salão Malandrão, barão da mulher Mas nós estamos em Chile Põe as mãos em o ar Estamos tocando o céu Saber como se pode ficar tranquilo É sabedoria Não se deixe levar Por o caminho É que você Concentra a ser As pessoas